Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao DevTalk. Hoje nós vamos conversar aqui com duas feras do mercado, duas pessoas que eu admiro muito, seja porque eu sou fã, seja porque eu acompanho o trabalho, eu já joguei o jogo. Mas, para começar o nosso debate, eu vou lançar já uma pergunta cabulosa e que particularmente eu tenho muito a falar, eu tenho muito a ouvir também, que é o que vocês dois acham sobre faculdade de jogos? Vocês acham que para aquela pessoa que está começando a ingressar aí no mercado e tem aquele sonho de ser artista, programador, game designer, produtor, a faculdade de jogos é um bom caminho? Ou melhor, é o caminho que vocês mais recomendariam? Ou talvez haja um outro mais interessante, como uma faculdade em outro sentido, ou um curso, ou fazer jogo, game jam, enfim, falem um pouco aí, por favor. Começa o salvo, vai lá. Eu diria que com certeza. É porque eu acho que as pessoas querem o caminho mais fácil do aprender a fazer as coisas. Mas a gente não quer só fazer jogos, a gente quer também entender o porquê que a gente faz eles. Por que a gente escolhe uma cor numa paleta? Por que a gente faz um algoritmo de um determinado jeito? Como que a gente faz uma solução de design de outro jeito? A gente está sempre buscando tentar entender os porquês. E se a gente só sabe fazer o como, ou seja, pesquisou na internet, se virou uma pessoa que nunca fez um curso de universidade, nunca se aprimorou. Essa pessoa é mais objetiva, vamos dizer assim. Acho complicado que muitas vezes, não é o caso de todo mundo, mas muitas vezes as pessoas saem sabendo fazer coisas, mas não necessariamente sabem os porquês. Eu acredito, claro, que uma universidade não vai necessariamente te preparar para o mercado, como aconteceu comigo. Eu fiz ciência da computação, estudei cinco anos, e para mim o que mais me motivava eram os porquês. Eu estudava matemática, eu estudava computação na sua essência, na matemática aplicada, e não simplesmente ficava esperando o professor me ensinar Unity, que, no caso, nunca ensinou. Então, nunca foi necessário que o professor me ensinasse Unity para eu poder fazer os meus jogos. Então, eu acho que a universidade tem outro propósito. Talvez o mercado hoje universitário seja um problema, mas é uma outra discussão. Porque tem universidades aqui que só vão ensinar realmente o como fazer, mas não os porquês. Mas eu sou super a favor, sim. E para onde ando, inclusive na minha própria empresa, formação universitária, seja graduação, bacharelado, mestrado, sempre é procurado. Então, é importante, sim. Bom, também vou pontuar que faculdade é importante, sim, de forma geral, por conta de todo o conhecimento adquirido em um curso do tipo, um bacharelado, e a continuação dele, como o Saulo pontuou. Também por conta de conexões que você consegue fazer, seja em relacionamento com professores, com outros profissionais da área, seja por conexões com os próprios alunos, colegas de classe, e também do que essas conexões possibilitam para a vida da pessoa. Mas, dependendo da área, como o Saulo comentou, às vezes as pessoas precisam saber fazer, precisam do como, às vezes, no início. Então, dependendo dessa área, não é algo que eu vejo como primordial, necessário para se trabalhar na área, porque nem todo mundo vai ter um acesso, infelizmente, a uma graduação, seja porque é difícil, muitas vezes, em alguns estados, entrar numa graduação pública, seja porque é muito caro pagar por algo, por uma faculdade particular. e eu vejo menos nas descrições das vagas aqui no Brasil, mas já começo a perceber que se a pessoa tem experiência equivalente, ele fala, se você tem a graduação em tais cursos, ou se tem a experiência equivalente, óbvio que nem é complicado saber o quão equivalente é essa experiência em relação a uma faculdade, a um curso de graduação, mas eu tenho visto um pouco mais frequência, como é diferente lá de fora. Lá de fora já tem bem mais descrições de emprego que pedem apenas a experiência de trabalho, experiência de desenvolvimento, experiência de produção artística, enfim. Mas, pontuo que é importante, mas dependendo da área, não é algo, de fato, primordial, necessário. Diria que não é impeditivo, né? Assim, uma pessoa que tem muita experiência em produzir arte para jogos, não vai deixar de ser contratada se ela tiver um portfólio excelente, por exemplo. Mas ali, às vezes, existem vagas e são muitas, cada vez mais frequentes, realmente, que vão cobrar, né? E aí fica essa questão. Realmente, como você falou, nem sempre é uma possibilidade para todo mundo. Infelizmente, tem esse empecilho para muita gente. É. Eu tenho mais algumas coisas para comentar, mas antes de colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira, se apresentem um pouco, digam de onde vocês são, o que vocês fazem, como é que vocês pararam no mundo de jogos. Agora, começa você, Márcio. Bom, eu estou trabalhando, atuando nesse mercado desde 2018, não faz muito tempo. Eu comecei a trabalhar com... Na verdade, trabalhar não. Comecei a atuar, porque não era um trabalho, de fato, com a criação do Vagas BR, Vagas com 2Gs, no Twitter. Eu criei esse perfil para agrupar, para colocar em um local só as vagas de emprego que eu via espalhadas por alguns lugares na internet, seja no Facebook, no próprio Twitter, no LinkedIn, nas páginas das empresas. Algumas que são mais estruturadas têm página de carreiras, área de carreiras. E aí eu vi que não era algo... Eu percebi que não era algo tão simples das pessoas encontrarem vagas, seja nos esportes, nos esportes eletrônicos, que é um braço da indústria de jogos, seja na própria indústria de jogos em geral, nos estudos de produção, nas publishers. E aí eu criei esse perfil em 2018 e passei a focar nesse trabalho e pode dizer que eu entrei, de fato, nessa indústria nesse ano. E estou até agora com o desenvolvimento desse perfil e com a recente mudança para a Hitmarker BR Brasil. A Hitmarker é uma empresa da Inglaterra, adquiriu o Vagas e sua marca, suas redes sociais. E a gente migrou para transformar na Hitmarker Brasil e continuar o bom trabalho que eu acredito que esteja sendo feito para a comunidade que busca emprego, para as empresas que estão divulgando suas vagas. E o que era feito aqui no Brasil vai continuar sendo feito sob esse nome, Hitmarker Brasil. E a gente vai pegar toda a expertise que o pessoal lá da Inglaterra tem desde 2017, trabalhando nessa área. Perfeito. Perfeito. Massa. Saulo? Bom, eu sou Saulo Camarotti, sou fundador da Behold Studios, o estúdio brasileiro, brasiliense, na verdade, que nasceu em 2009 e foi responsável por títulos como Knights of Pen and Paper, Chrome Squad, Galaxy of Pen and Paper e mais recentemente Aerospace. Então, a gente está aí, eu estou quase 15 anos de carreira, desenvolvedor de jogos, formado na Universidade de Brasília como ciência da computação. Depois tive a oportunidade de fazer uma pós em jogos digitais. E estou aí, 15 anos, carregando esse estúdiozinho que é pequeno, nós somos hoje 14 pessoas, mas tivemos títulos que já conquistaram mais de 70 prêmios e nomeações internacionais. Só o Knights of Pen and Paper são mais de 3 milhões de jogadores aí pelo mundo. Então, a gente quer continuar pequeno, mas tentar alcançar o mundo todo. Com certeza. Muitas realizações grandes e boas e, com certeza, uma geração aí que foi impactada. Todas as pessoas do meu círculo já jogaram jogos da Behold, então eu fico muito feliz de ter você aqui e ter também, com certeza, o Márcio, que eu também... É isso, né? Chega um momento que você sai da faculdade de estar precisando de procurar emprego e nada melhor como um site que agrega todas essas oportunidades e te faça entender o que você precisa saber ou onde você pode procurar as melhores oportunidades aí que estão no mercado. Mas, para botar essa lei na fogueira, eu vou trazer uma... uma coisa que eu tenho pensado ultimamente sobre essa questão das vagas de emprego, né? Na verdade, sobre... Desculpa, sobre a faculdade. Eu fiz faculdade de jogos, fiz o IFRJ em Jerupal de Fronten, foi a primeira faculdade federal de jogos do Brasil e foi uma referência muito boa justamente pelo que vocês falaram. Foi uma oportunidade única que eu tive de entender o porquê de eu estar fazendo jogos, né? Se era, de fato, algo que conversava comigo. Eu digo isso porque eu tive vários amigos que gostavam muito de jogar jogos, mas não gostavam de fazer jogos. Essa diferença é muito importante você descobrir em algum momento da sua vida, né? em algum momento da sua trajetória de início de carreira. Mas, ao mesmo tempo, enfim, fazer muitos contatos, participar de muitos eventos, fazer muitos jogos, fazer muitos projetos de jogos, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que houve um gasto entre muitas aspas de tempo e um gasto com certeza financeiro, né? Que a maior parte das pessoas, talvez, no Brasil não tenha condições de estar arcando em um tempo que, às vezes, possa ser melhor gasto de outras formas. E por que eu falo isso? Porque, hoje, existem diversos cursos online de jogos, existe o YouTube, existem Game Jams, várias outras formas que eu enxergo de você poder aprender a fazer jogos, mas, não necessariamente, de novo, entre aspas, gastando cinco anos ou quatro numa faculdade que, como algumas pessoas já comentaram no chat, eu acho que é muito justo esse entendimento, eu queria saber a opinião de vocês, que não se renova junto com o mercado, né? Eu estou aqui quatro anos estudando uma parada que, em dez meses, já lançou uma nova engine, aí a Unity já atualizou, as coisas já mudaram e tudo mudou. Então, até que ponto faz sentido fazer faculdade pelo porquê ou pelo networking se, talvez, você tenha outras formas de encontrar isso também? Acho que essa é a chave, na verdade, do... Quando você começa a perceber que a universidade é um gasto de tempo é porque ela não está valendo a pena mais, né? E ela, na verdade, deveria ser um grande investimento, né? Porque, pô, eu vou parar a minha vida para estudar quatro, cinco anos, para quê? Por que eu já não entro dentro da carreira e tento conseguir um emprego, faço cursos de seis meses e vou tentando fazer? E, para mim, a resposta está numa questão bem científica barra cultural que é... A gente precisa entender a academia como um corpo de ciência, de estudo e não como um formador de mão de obra qualificada, sabe? Ela é um lugar onde a gente vai estudar e pesquisar e desenvolver inteligência, conhecimento, o que falta muito, né? No nosso país, assim como uma formação científica, né? A falta de investimento absurdo no nosso país para os cientistas e pesquisadores, etc. E a quantidade também de universidades que estão ali só como uma fabricazinha, são empresas, né? Que querem ganhar dinheiro e darem um diploma para todo mundo, assim, né? E que, no fundo, o que a gente podia estar fazendo é pesquisa, é desenvolvimento. Então, um aluno que passa por um... Eu tive a grande oportunidade de estudar na Universidade de Brasília, né? É uma universidade federal, eu sei que é um privilégio enorme ter, né? Conseguido entrar na universidade, ter estudado lá e eu sinto que as minhas grandes oportunidades em aprendizado lá era quando eu entendia o que estava por trás dos planos, sabe? Eu queria, claro, programar, eu queria trabalhar, mexer no computador, mas eu precisei aprender cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais ordinárias, álgebra linear, etc, etc, etc. A gente precisa passar por todas essas camadas para tentar entender depois como que um computador foi feito, afinal de contas, né? Essa era a minha área, né? Porque o que adianta eu aprender a mexer no computador? Eu, de fato, vou me tornar um criador, um cientista capaz até de propor soluções que saem dessa esfera aqui? Provavelmente não. Não estou dizendo que todo mundo tem que perseguir o caminho científico, pelo contrário. Tem gente que não, tem gente que basta o caminho tecnólogo, né? Que é, eu quero aprender a fazer, eu quero aprender a usar o computador e para mim basta porque essa é a minha profissão e meu sonho. Então, tudo bem, segue essa profissão e esse caminho. Mas, quando a universidade começa a ser um fardo, começa a ser um problema, é porque a gente tem que reavaliar, na verdade, a universidade, né? Entende? E eu vejo muito isso. O curso de jogos digitais é o que mais tem porque ele atrai dinheiro, ele atrai alunos que querem pagar porque as pessoas sonham, elas são jogadoras, sonham em continuar jogando, né? E querem trabalhar com a área que são apaixonados. E muitas vezes são cursos genéricos, cursos que vão ensinar Unity e Unreal e pronto, e a pessoa vai achar que vai saber fazer jogos só porque sabe mexer em Unity e Unreal. O bom programador, por exemplo, não é aquele que aprendeu uma linguagem e fala, ah, eu sou o melhor programador nessa linguagem. Não. O bom programador é aquele que você dá uma linguagem qualquer, né? E ele rapidamente entende, aprende, daqui dois anos depois ele está aprendendo uma nova, né? E assim vai, sucessivamente dominando, porque ele entende o que está pelos panos, né? Na minha universidade a gente aprendia a fazer compilador de código, a gente é interpretador de código, porque lá o que o computador está fazendo e não simplesmente como copiar umas linhas, colar no Unity e torcer para que funcionasse, né? E aí muitas vezes dá um new reference lá, dá um problema no Unity e a pessoa, ah, esse bug do Unity que toda hora me atormenta, tipo assim, então o saber, o saber de verdade, profundamente, do como as coisas funcionam, isso é fundamental para a gente criar uma indústria sólida, fundamental, tipo assim, muita gente me manda um e-mail, e aí, como que eu trabalho na Behold, sabe? Eu quero trabalhar agora, tipo, as pessoas querem cortar caminhos, assim, nunca fizeram um jogo na vida e estão esperando a gente contratar elas para elas começarem a aprender a fazer jogos. Bom, minha síntese seria, se a gente quer perseguir essa carreira acadêmica, é importante entender a motivação dela, mas nada exclui todo outro possibilidade que é. O caminho é aprender no YouTube, aprender em Corsera, aprender fazendo cursos online, aprender a fazer cursos com, não sei, aprendendo com streamers, com YouTubers, com tudo, a gente pode aprender de todos os lugares. Eu mesmo tentei conseguir um estágio no primeiro semestre que eu entrei na universidade, porque eu queria colocar a mão na massa, assim, o mais rápido possível. Então, e se arrepende? De jeito nenhum, né? Acho que foi ótimo, não era jogos, era um estágio, mas assim, eu acho que aprendi muito. Eu lembro que eu entrei em crise, inclusive, pô, aprendo mais no trabalho do que na universidade. Todo mundo. Depois eu fui ver da importância, assim, tem um caos, assim, específico, que é, eu entrei na aula de banco de dados, e ao mesmo tempo que o meu colega entrou numa aula, de banco de dados, lá na universidade dele, eram duas universidades diferentes. Ele aprendeu a mexer no banco de dados, então ele aprendeu uma linguagem, SQL, e depois ele veio falar comigo, ah, eu aprendi tal coisa, é assim que faz, aí eu fiquei assim, pô, o meu professor não explicou nada disso, mas em contrapartida, o meu foi explicar como se constrói banco de dados, como a gente desenvolve novos bancos de dados, e o porquê que a gente faz, como a gente otimiza, como que a gente cria banco de dados seguros. Então, bastava eu depois abrir um site, um manualzinho da SQL, eu aprenderia em cinco minutos o que era a linguagem da SQL, porque eu já tinha entendido o fundamento de um banco de dados. Acaba sendo até uma percepção, eu diria, muito, de aí, enfim, vamos tentar não entrar no debate do sistema educacional brasileiro, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas, muito de um adrecimento também sobre o que você está procurando na faculdade, acho que é isso, as pessoas, como você falou, as pessoas estão procurando saber aprender a fazer e não sobre aprender o porquê, o como, enfim, acho que essa diferenciação que você colocou é muito justa, é muito boa até para quem ouvir e começar a se refletir sobre isso, né? Mas aí, pode falar, pode falar. Só eu pensei que, eu conheço artistas próximos a mim, inclusive, que trabalham comigo, que eu acho fantástico o trabalho deles como artistas de jogos, porque eles se entendem como artista no geral, sabe? Eles não são simplesmente bons técnicos de Photoshop, sabe? Não. Qualquer ferramenta que você der para eles vão saber usar, porque eles entendem cores, eles entendem composição, eles entendem até a plasticidade, eles podem mexer com tinta de verdade, com escultura de verdade. Aí você bota um blender na frente deles, rapidinho eles fazem alguma coisa, porque ali é só mais uma mídia de uma coisa que já estão muito acostumados a fazer. E são artistas de verdade, sabe? Não simplesmente aquele que sabe abrir o blender, e decorou todos os atalhos do blender, né? Para poder modelar alguma coisa. Com certeza. Eu trago, então, uma segunda, um desdobramento disso, e aí fica à vontade, Márcio, para comentar sobre essa pergunta que eu botei antes também. Mas, vendo, você faz o intermédio, né? O Vagas hoje faz o intermédio entre a vaga e a pessoa que está procurando por ela. Mas você sente que o mercado hoje, ele se importa com esse diploma? porque eu acho que às vezes é muito bom e é muito legal, né? A gente tem esse entendimento sobre qualquer caminho é justo, qualquer caminho é válido, o importante é você saber fazer, mas você sente que as empresas hoje, que estão postando oportunidades de trabalho, elas também têm essa visão ou elas precisam do diploma. Não, a maioria ainda menciona a questão da formação, da graduação, ou seja, acho que como só o documento do bacharelado ou mestrado, enfim, tem vagas que pedem até níveis maiores, dependendo da necessidade que a empresa tenha, mas, de fato, ainda é visto com muito peso, ainda tem, de fato, um peso para qualquer área, seja para a parte de programação, na parte artística, seja para a pessoa que vai trabalhar, sei lá, na parte financeira do estúdio, também é necessário ter essa graduação e aos poucos é que eu tenho visto, como estou acompanhando desde 2018 essas oportunidades, aos poucos é que eu tenho visto algumas empresas colocarem que ela quer a pessoa seja formada em determinado curso ou então que ela tenha uma experiência equivalente e aí vai depender de como a pessoa conseguiu, se ela trabalhou durante cinco anos em uma empresa e ela não tem a graduação, mas ela passou por diversos processos que de fato possibilitem ela conseguir aquela outra vaga que ela vai ter aquela experiência equivalente. Aos poucos eu tenho visto isso em alguns estúdios, mas é um pouco diferente do que eu tenho visto lá fora que é bem mais comum pedir essa experiência equivalente em relação à graduação. E sobre o que você comentou antes logo no início da fala de Saulo é bem isso mesmo de você saber o que é que você quer também. Se de fato você no início da sua da sua juventude você quer produzir botar a mão na massa e fazer as coisas eu acho que talvez como você falou chega um momento que a faculdade não vai ser algo prazeroso de ser feito e vai começar a ser algo chato impeditivo de você ir atrás de oportunidades mas ao mesmo tempo que você passa a saber fazer muitas coisas vai chegar um momento da sua carreira da sua trajetória que você vai querer se aprofundar em determinadas coisas que de fato muitas vezes você só vai conseguir numa graduação seja por conta da cadeira da grade curricular seja por conta de um programa de pesquisa que você consegue se aprofundar e trabalhar em conjunto com algum professor pesquisador e aí você vai atrás dos porquês daquilo que você tem feito então vai depender de fato de em que parte da sua da sua trajetória do seu da sua carreira mesmo você está e e se aquilo faz sentido para você e se você também como a gente comentou antes tem a possibilidade tem o privilégio ou dispõe do dinheiro para às vezes ter que pagar uma faculdade paga particular vocês acham que essa esse requisito da faculdade também é uma forma das empresas se protegerem não se protegerem eu diria reduzirem o risco de chamarem alguém com menos experiência porque é isso né eu acho que é muito mais fácil você comprovar que a pessoa passou por esses ciclos de porquê e de fazer networking e de desenvolver jogos quando ela de fato completou uma faculdade do que quando não obviamente e para você para você provar que o seu portfólio diz sobre pô não olha só eu não fiz uma faculdade mas eu fiz 10 jogos incríveis que pô comprovam isso né é um processo seletivo um pouco mais complicado então vocês acham que é esse motivo ou talvez um outro algo que um pensamento mais mais retrógrado eu não sei qual é a melhor palavra para isso mas mais antiquado de não precisa de uma faculdade mesmo porque faculdade é a validação de que a pessoa sabe acho que a gente por exemplo contratar programador por exemplo é um negócio super complicado né porque você mesmo que você tenha a prova que ele estudou 4, 5 anos de computação você não necessariamente sabe mas tem como comprovar que ele é um bom programador certo então ter um portfólio onde mostra que ele fez vários jogos isso aumenta muito né a possibilidade de entender de garantir né que ele saiba né mas eu diria assim é possível hoje eu contrataria uma pessoa para essa vaga de programador que não tem curso superior mas que de fato ao longo de vários anos anteriores né a contratação ele fez jogos e produziu e conseguiu mostrar né o seu talento e tal às vezes até programador programou sozinho né muitas coisas não só em time né mas também sozinho fez algumas soluções e tal você vê né o progresso da pessoa e mesmo assim depois de contratado a gente precisa ficar observando né para saber se o que está sendo produzido realmente é com qualidade ou se é um monte de de gambiarra né então inclusive tem um comentário que ficou maior popular né os problemas que o Undertale tinha assim né na programação que assim o jogo não deixou de ser fantástico mas ele é feito por trás com um monte de gambiarra que tipo assim abominada os milhões de ifs lá abominados pelos programadores né mas também assim eu acho que quando a pessoa vem de computação isso dá uma certa garantia assim melhora né um pouquinho né ainda mais quando é de uma universidade com mais prestígio quando a pessoa está sendo contratada por exemplo para programação mas fez um curso de jogos digitais é menos ainda eu diria menos garantido porque ela fez um monte de coisa ela aprendeu som ela aprendeu design ela aprendeu roteiro papapá um monte de coisa e não necessariamente aprendeu de fato a programar né no curso muitas vezes ele faz termina o curso sem só andando com grupos né e outras pessoas que eram programadores e ele mesmo não programou muito né mas computação não tem muito escapatória né a pessoa vai ser testada o conhecimento dela vai ser colocado em prova ela vai ter que fazer um trabalho de graduação tudo isso isso acaba dando um pouco mais segurança assim agora é bem diferente com artista né eu diria que artista a gente vê muito mais o produto final né muito mais porque a pessoa pode ter se formado em design pode ter se formado em arquitetura pode ter se formado em jogos digitais tanto faz que seja se ela vem com um portfólio forte fantástico né maduro não tem não precisa nem de universidade né pra você contratar a questão é quanto tempo ela demorou pra chegar lá também né quanto de talento vamos colocar assim ou esforço e suor ela precisou colocar e muitas vezes se ela tivesse tido a formação acadêmica teria chegado lá com muito mais facilidade né sim com certeza é e é até uma um debate interessante né porque acho que quando a gente fala sobre essa questão dos testes particularmente eu acho que a gente talvez obviamente da minha bolha tem tudo isso mas é muito fácil a gente pensar em como você vai validar o programador e como você vai validar o artista mas como é que você valida o game design se não através de um jogo completo rodando ali talvez em live ops ou já lançado com pessoas jogando como é que você garante que o que a pessoa ali tá propondo ou até assim game design não é só também essa parte do balanceamento né até a própria mediação e a medição de ideias pode ser uma parte importante então como é que você faria isso pois é assim eu já vi de todos os jeitos assim curiosamente depois eu queria até colocar um paralelo aqui pra contar como que a B-Rode contrata as pessoas e a gente contrata de um jeito meio doido mas dentro do aspecto do game design eu imagino que tem com certeza portfólio vai contar muito porque a pessoa se ela apresenta jogos que ela fez ela bolou ela pensou e você até a pessoa que tá contratando puder até ver o portfólio jogar minimamente o jogo é muito legal pra você já ver o nível de design o que a pessoa tá se preocupando e tal mas aí vai precisar também de uma pessoa que contrata que tenha a visão aguçada do que é game design também mas aí assim eu imagino que eu já vi estúdios fazendo testes de game design então propõe-se um problema por exemplo precisamos fazer o inventário do nosso jogo o inventário do RPG aí essas são as questões do que o inventário tem que considerar propõe um sistema a pessoa tem dois dias pra devolver aquele teste pra saber se é legal ou não o jeito que a pessoa tá pensando e tá propondo a ideia e por fim essa coisa que você falou da mediação que é o trabalho em equipe isso vale pra todo mundo da equipe você só vai descobrir depois que a pessoa já estiver envolvida na equipe e estiver participando e trabalhando porque às vezes a pessoa até se deu muito bem em outras equipes mas aí chega numa nova equipe agora ela talvez não se dê tão bem porque o fluxo é diferente porque a comunicação é pior talvez ou porque não se estabelecem metas e vai cada equipe tem o seu jeito de trabalhar então mas assim o vamos ver mesmo vai ser depois que já foi contratado né infelizmente antes de você fazer eu quero muito ouvir como é que é feito o processo na Behold mas antes de você falar sobre ele eu quero também ouvir do Márcio o que você sente eu não sei como é que você recebe essa informação beleza tanto do aplicante quanto da empresa que está pedindo para uma vaga mas o que você sente que falta mais quando alguém envia um currículo ou quando uma empresa diz o que ela procura você acha que ou existe um formulário que a empresa responde já com todas as informações que você quer para colocar dentro da plataforma como é que é esse processo e o que falta acho que essa parte é importante bom sobre as aplicações em si a gente não tem não tem acesso a essas informações porque a gente funciona como você até comentou antes como intermediário a gente hospeda as vagas das empresas seja porque ela vai utilizar a gente como um e-mail para direcionar para outra plataforma que ela utilize para o site dela para um formulário para receber as inscrições as candidaturas por e-mail e aí a gente não faz esse trabalho de processo de seleção cada empresa que tem tem o seu e aí eu tenho como falar um pouco sobre o que o que vem nas inscrições porque aí de fato a gente lida com elas diariamente uma coisa que eu que eu tenho visto como a gente tem esse foco nos e-sports dentro da indústria dos jogos mas a gente foca também na indústria dos jogos em geral falta bastante coisa normalmente quando se trata das organizações de e-sports falta informações às vezes são coisas básicas mesmo que se tem uma descrição que deveria ter como as responsabilidades como os requisitos que são necessários para aquela vaga então como é uma indústria que está se ainda está amadurecendo a indústria não a parte de esportes dentro da indústria dos jogos ainda está amadurecendo eu vejo que ainda vai demorar um pouco para isso ficar melhor para isso ficar mais elevado mais a sério porque por exemplo a partir do ano a partir do ano passado que eu comecei a ver profissionais de RH trabalhando nas empresas de e-sports isso era bem raro porque cada cada empresa veio sei lá de anos atrás a paixão de alguém que criou uma organização e ela mesmo é quem contratava as pessoas e acabou que passou essa responsabilidade para algum outro gerente de área e não tinha uma pessoa que focava de fato na contratação e aí a partir do ano passado eu comecei a ver algumas organizações aqui no Brasil a focarem a contratarem pessoas especializadas em recursos humanos em contratação em seleção e aí as coisas começaram a ficar melhor organizadas mas algo que eu vejo muito de forma geral na indústria de jogos o que falta por exemplo são informações como salários são coisas que salários e benefícios é algo que às vezes nunca se tem mas isso eu vejo de forma geral até em outros mercados mesmo que não é mostrado não é revelado informações sobre salários salvo quando quando é algo quando é um programa de estágio um programa de trainee que isso também falta na indústria de jogos ainda não chegou nesse ponto de a gente ter programas estruturados de seleção de estágio de trainee que aí normalmente esse tipo de programa é bem mais tem bem mais informações do que a pessoa vai fazer de quanto ela vai receber por quais áreas ela vai passar quando é um trainee por exemplo que normalmente tem essa rotação pela empresa toda então algo que é bem às vezes eu vejo que é meio confuso mas isso também é até eliminatório podemos dizer dessa forma é que muitas empresas aqui no Brasil divulgam suas vagas apenas em inglês e isso meio que já restringe bastante gente que eles querem alguém que seja que consiga de fato ler aquela descrição e consiga aplicar para aquela vaga então ele poderia colocar tudo em português e pedir um certo nível de inglês mas não ele já coloca a vaga em inglês e isso já é algo que pode eliminar algumas pessoas porque nem todo mundo ouviu no Brasil tem um nível de inglês excelente e fluente como as empresas até solicitam coisas que eu vejo que são interessantes lá fora e eu passei a ver com mais frequência são empresas que mostram até o que é que você vai estar fazendo daqui a 3, 6, 9, 12 meses dentro daquela vaga de fato mostram já na descrição um pequeno plano para aquele futuro funcionário que já tem uma ideia do que ela vai estar as responsabilidades que ela vai ter se ela vai estar liderando pessoas em que sentido ela vai estar fazendo aquilo ou então de fato as atividades que ela vai estar desenvolvendo então poucas ainda são as empresas que tem todo um processo bem estruturado aqui no Brasil nessa parte de recrutamento algumas empresas tem suas áreas de carreiras dentro dos seus sites e mostram de fato como é trabalhar naquela empresa com depoimentos de funcionários quais são os benefícios que às vezes tem coisas a mais que elas oferecem então eu vejo que ainda apesar da indústria pegando o exemplo da indústria de esportes que está amadurecendo apesar da indústria no geral de jogos ser antiga aqui no Brasil ainda tem todo um caminho para se percorrer nessa área de contratação de lidar com essas vagas e lidar com os candidatos e para mim faz todo sentido inclusive puxando uma sardinha para o meu lado que eu acompanho muito o cenário de esportes em alguns jogos e acho que cada vez mais a gente vem vendo dentro dos esportes um não um meme mas um puxão de orelha do tipo jogadores reclamando que o que falta nos times não são jogadores melhores mas é um staff melhor sabe coaches melhores assistência técnica melhor psicólogos melhores tem muita questão da pressão do ser jogador não sei até que ponto isso vai não sei até quando isso vai ser uma discussão também dentro do desenvolvimento de jogos porque tem aí várias sessões de crunch e até outras coisas pesadas de pressão sobre os desenvolvedores mas uma coisa que eu gosto muito também falar sobre isso que você comentou é essa questão de salário combinar eu vi uma publicação no linkedin recentemente sobre essa brincadeira entre muitas aspas aqui do salário combinar até que ponto esse salário combinar também não é uma armadilha do tipo cara se a vaga é x e você paga y não tem não tem tipo y menos 200 tá ligado y é y e você tem que pagar isso não vai esperar pra ver se a pessoa é mulher se a pessoa tem uma qualificação pior porque se o problema fosse a qualificação pior ela só não ia ser tipo desenvolvedor pleno ia ser júnior sabe então é meio tenso assim eu queria até ouvir a opinião de vocês sobre essa questão do salário combinar o que vocês acham talvez eu não enxergue algo que empresarialmente faça sentido de você dizer salário combinar e não o salário de fato pra mim não faz o menor sentido quando eu divulgo a vaga vai lá claramente quanto você vai ganhar porque eu não tô como você falou tem uma vaga tem um trabalho pra ser feito e aí eu vou selecionar quem eu acredito seja a pessoa mais qualificada pra executar aquele trabalho e o trabalho tanto que eu posso pagar é x é isso faz o menor sentido eu mudar o valor vai que eu consigo sei lá pagar menos numa pessoa que é muito boa cara o que é isso faz o menor sentido economizar o que 5% 10% pra poder ganhar em salão de uma pessoa é totalmente o máximo que pode acontecer é a pessoa pedir mais no sentido de as vezes ela é muito melhor do que essa vaga e ok e mesmo quando você bota lá sei lá 5 mil e a pessoa fala não eu acho que eu mereço 12 mil eu acho que a pessoa pode ainda pelo menos pra mim ela poderia chegar e falar 5 mil não é suficiente estão pensando em dar mais pode ser né agora falar combinar a minha opinião como empresário é bizarro bem bizarro eu eu não espero que as coisas se desenvolvam ao ponto de ou se as suas responsabilidades são essas eu preciso desses requisitos se você tiver esses diferenciais é melhor ainda e eu pago isso e eu dou isso de benefício deveria ser dessa forma assim eu vejo que deveria ser dessa forma só que aqui no Brasil ainda tem a característica de empresas eu vejo bem menos na indústria de jogos mas no mercado de trabalho em geral ainda tem a questão de empresas confidenciais anunciarem vagas mas eu espero que isso não seja algo recorrente dentro da indústria de jogos porque às vezes tem de fato um sentido o que se alega é que algumas empresas quando divulgam vagas confidenciais é por conta de sei lá não quer que um concorrente saiba que você está contratando tal pessoa para aquela área ou tem algo que envolve até quando são empresas que tem sócios são sociedades abertas e não querem evitar algum tipo de problema em relação aos sócios ou então a pessoa que está trabalhando naquela vaga ainda está a pessoa daquela vaga ainda está trabalhando na empresa mas vai ser demitida e aí quer evitar algum tipo de problema nesse sentido mas eu espero que não seja algo corriqueiro daqui alguns anos dentro também da indústria de jogos porque a pessoa precisa saber também onde é que vai trabalhar e quanto vai se receber e o que ela vai fazer e o que a empresa precisa dela e aí uma última coisa porque eu ainda quero ouvir a história do Saulo para o Saulo é sobre o inglês porque infelizmente eu tenho uma opinião talvez um pouco forte demais sobre essa questão que é que a pessoa precisa sobre o inglês não tem muito como fugir disso infelizmente ou felizmente o mercado de jogos ele está em inglês se você vai trabalhar com jogos não é uma questão de você fazer jogos em português para brasileiros você vai fazer jogos para o mundo inclusive esse pensamento para mim tem que ser cada vez mais normalizado você não vai fazer jogos para o Brasil você vai fazer jogos para competir com o mundo inteiro isso diz tanto na qualidade deles o quão bons eles têm que ser quanto na língua e aí infelizmente ou felizmente eu acho que as pessoas têm que começar a se preparar melhor para fazer inglês e fazer cursos existem muitos cursos e também não só cursos existem diversos lugares onde você duolingo que é de graça se não me engano você pode aprender de uma forma mais independente a falar e a escrever e a ler inglês não sei se vocês concordam mas acho que isso é forte eu recentemente contratei uma roteirista e a gente faz os nossos jogos o roteiro para todo mundo que jogou Knights of Penalty e Chrome Squad o jogo é feito primeiro em inglês mesmo a gente sendo totalmente brasileiro toda a equipe brasileira a gente faz o jogo todo em inglês e agora a gente contratou uma roteirista agora e a gente teve esse requisito o inglês precisava ser fluente tão fluente que a gente cobrou os textos em inglês os roteiros em inglês das candidatas foram 850 candidatas foi um absurdo foi uma vaga extremamente com muita como chama muita application muita procura e assim a gente precisava nesse caso porque a gente vai vender um jogo para o mundo inteiro como você falou que vai estar lendo inglês e o inglês precisa passar aquela naturalidade do inglês e não com uma pessoa que tem um inglês instrumental e conseguiu fazer uma tradução precisava de piadas em inglês precisava de um monte de coisa mas ao mesmo tempo eu contratei recentemente uma artista 3D e a gente não colocou nenhum requisito de inglês porque ela ia trabalhar com uma equipe brasileira dentro de uma empresa que os processos são todos em português etc mas ao mesmo tempo pelo fato de não ter cobrado eu não deixo de salientar essa importância e de fato a gente passa o tempo todo vendo vídeos em inglês trailers em inglês palestras são todos em inglês GDC conteúdos importantíssimos que a gente consome na nossa indústria toda hora tem um artigo que a gente compartilha dentro da empresa que é em inglês muitas vezes a gente tem reuniões principalmente os sócios eu e mais uns dois nós falamos inglês fluente porque é reunião o tempo todo em inglês distribuidores em inglês QA que é qualidade testes pessoal que faz os nossos serviços muitos são em inglês tudo bem ter sotaque porque a gente às vezes se comunica com o francês que é a nossa distribuidora se comunica com o sueco que foi nosso investidor então tudo bem não tem problema ter sotaque mas ter fluência isso é muito muito importante mesmo eu acho que eu entendo porque as pessoas criticam isso porque a sensação é que a gente estivesse abrindo mão da nossa própria língua mas eu não vejo assim pessoalmente eu não acho que quando eu aprendi inglês eu deixei de amar o português e deixei de usar o português pelo contrário para mim o português ficou mais rico e agora eu percebo a qualidade da língua latina que é bem diferente da língua germânica do inglês que é bem duro e depois agora eu consigo até pensar em pronomes tem pronome neutro no inglês e não tem em português então é mais fácil a gente começar a lidar com isso e a gente pode se inspirar então para mim aprender inglês é aprender uma nova forma também de de pensar e se comunicar e não é abrir mão de jeito nenhum da nossa própria cultura pelo contrário eu acredito que não é sempre quando já tive a chance de falar em outras em outras oportunidades em algum em algum outro podcast em alguma alguma apresentação ao vivo e essa questão do inglês de fato eu bato na tecla que é realmente algo muito importante para a indústria você trabalhar nessa indústria porque como você falou a gente se a ideia de fato é criar um jogo para alcançar o máximo de pessoas possível ter o domínio do inglês vai auxiliar bastante nisso seja por conta do que o Saulo falou do consumo de conteúdo em inglês seja para produzir coisas em inglês e de fato você está falando com uma indústria global cada vez mais a gente tem algumas empresas seja brasileiras ou empresas de fora também entrando no Brasil você vai estar o tempo todo dependendo da sua área você vai estar o tempo todo se relacionando com pessoas de fora então se você quer trabalhar nessa área você precisa de fato aprender a estudar e aprender o necessário para aquela sua área específica mas também o teu inglês é importante diria que é fundamental porque realmente tem áreas dentro de alguma empresa que você não precisa ter aquele nível fluente porque é complicado para muitas pessoas terem um nível fluente mas você ter o conhecimento e ter até a vontade de querer aprender pronto essa semana foi até engraçado foi hoje que eu vi uma empresa aqui do Brasil está contratando um professor de inglês uma empresa de jogos está contratando um professor de inglês e eu achei isso bem legal porque de fato às vezes as pessoas podem até ter só o inglês instrumental como o Saulo falou mas tendo dentro da empresa a oportunidade de desenvolver aquilo porque de fato é necessário para as atividades daqueles profissionais então legal que a empresa está vendo isso e indo atrás também dessa parte eu percebi duas coisas nisso teve uma vez que a gente contratou exatamente uma professora de inglês e dava aula para quatro dos nossos colaboradores semanais e foi super legal a experiência mas isso casou com uma outra necessidade que a gente tinha na verdade porque a Behold quando o mundo era mundo e a gente podia viajar a gente fazia viagens para os eventos importantes principalmente o Big Festival que acontece em São Paulo já tem muita palestra em inglês também muito conteúdo em inglês mas também especialmente o GDC que acontece em São Francisco todo ano a gente ia e a gente sempre levava todo mundo não tudo de uma vez mas pelo menos uma vez você iria para o GDC em algum momento e outras pessoas mais na parte estratégica da empresa iam quase todos os anos e a gente entendia então a importância do inglês para você chegar lá num evento desse e não só ouvir as palestras mas também poder fazer o networking e você conversar espontaneamente com outras pessoas e fazer perguntas e tal isso se tornava muito importante foi por isso que a gente contratou uma pessoa para reforçar um pouco o inglês bom depois desse disclaimer geral sobre inglês Saulo por favor conta para a gente a história como é que é o processo seletivo na Behold então por muito tempo a gente fez um negócio mas assim tem um disclaimer aqui só para explicar a história não é o jeito certo vamos dizer assim ou todo mundo tem que fazer isso eu não estou criticando o jeito que as outras empresas fazem pelo contrário não é isso mas já que você me convidou e você mencionou essa palavra indie eu fiquei assim independente eu estou sendo convidado por trabalhar numa empresa pequena a priori não quer dizer que indie precisa ser pequeno mas a minha é pequena mas assim a gente tem uma longa trajetória e eu acho que a palavra chave para a gente sempre foi ter uma família fazendo jogos nós somos amigos a priori e juntos queremos fazer jogos mas como que amigos crescem uma equipe porque a gente tinha ali cinco amigos no começo e a gente fazia jogos são os cinco sócios da Behold eu, o Léo o Gui o Beto e o Hugo são os cinco sócios e a gente pensa assim pô, a gente quer chamar uma nova pessoa mas das nossas tentativas de abrir uma vaga e selecionar o que melhor estava adequado para aquela vaga a gente teve alguns problemas nessa história porque como a gente tinha um espírito muito familiar de muito coração e muito a gente valoriza algumas características que não é comum que as empresas valorizem a gente valoriza a generosidade a bondade nós éramos cinco somos cinco homens mas cinco homens que se abraçam que se dizem que amam que tem carinho que cuidam um do outro então a gente pensava só por analisar um currículo você não necessariamente vai contratar uma pessoa que está coerente com o que a empresa acredita às vezes ela pode fazer um bom trabalho técnico mas não quer dizer que ela vai ter um coração como os outros têm e por um bom tempo a contratação da Behold era a gente ia vivendo e apareciam pessoas no nosso ao redor pessoas que se conectavam e vibravam a mesma energia e isso aconteceu várias vezes a gente simplesmente olhar para a pessoa e falar assim você vem trabalhar com a gente não sei por que ainda mas vem trabalhar com a gente isso aconteceu com várias pessoas o Vitor o Bruno o Léo tem várias várias pessoas foram entrando assim e eu fico pensando que foi uma maneira muito muito forte muito importante para mim e para a empresa como um todo até porque muita gente pergunta hoje em dia como que você foi capaz de unir um grupo de pessoas tão legal que todo mundo vibra a mesma energia e o que vocês fizeram qual que é a fórmula e a fórmula foi essa porque a gente não contratava abrindo uma vaga e divulgando a vaga a gente contratava a pessoa por mais bizarro que isso pareça mas era tipo você você funciona com a gente o que eu vou fazer não sei o Bruno por exemplo a gente gosta de brincar com o exemplo dele porque ele era meu aluno de programação isso é que eu gostei tanto dele ele tinha uma cabeça tão parecida com a nossa e ele começou ele tinha outros a gente encontrava ele em eventos e tal ele começou a fazer parte da amizade assim né galera e até a gente falou assim Bruno vem trabalhar com a gente mas o que eu vou fazer aí eu falei ah você é um excelente aluno de programação você pode programar aí ele falou ah beleza aí ele falou pra mim mas eu queria mesmo fazer pixel art pode aí eu falei beleza então você vai ser nosso artista e hoje ele é artista até hoje ele fez todos os monstros do Chrome Squad por exemplo todos os vilanex lord gaga todos os monstrinhos lá foi ele que animou pixel art e acho que é legal isso de construir uma família sabe pra quem aí tem um estúdio independente tá pensando em como crescer a sua equipe às vezes é legal pensar de um jeito diferente já plantou a sementinha pra ação de todo mundo fica ligado chama aquelas pessoas que vibram a mesma energia é isso é isso o pessoal vai começar a forçar amizade nos eventos com a berrota exato nossa a gente vibra a mesma energia o pessoal nem conhece exato muito bom mas acho que é fogo né eu também tive uma experiência linda bem nesse esquema mas em faculdade e é um sentimento muito bom acho que você também não não invejando mas com uma invejinha boa sabe teve a sorte ou melhor você teve as condições de poder realizar esse sonho de chamar pessoas que vibram com você acho que é muito bom ouvir que você conseguiu alcançar esse objetivo e aí eu até pergunto como é que foi então essa questão da roteirista né porque pelo que eu entendi foi uma pessoa que você contratou foi a primeira pessoa que você contratou ou já tinha não foi a primeira já tivemos umas 35 pessoas na Behold ao longo de todos esses anos aí hoje estamos em 14 mas a gente acho que foi amadurecendo a nossa visão e aí agora divulgando uma vaga a gente conseguiu também fazer uma entrevista e fazer um processo de seleção onde a gente também analisava as motivações da pessoa como ser humano mesmo como um o porquê que ela faz jogos assim a gente contratou a Kali Kali de Los Santos que é uma roteirista fantástica e não só ela está apresentando um trabalho maravilhoso como roteirista mas eu senti que ela vibra e clicou perfeitamente no estúdio então isso pra gente foi muito muito legal então acho que é isso a gente está tentando agora trazer mais maturidade para mesmo que quando contratar alguém pelo currículo portfólio a gente possa fazer também uma entrevista e trazer a pessoa para perto para a gente ver se realmente está vibrando a mesma energia muito maneiro bom para quem está ouvindo a gente aí no chat seja da Twitch ou seja no Discord a gente já vai passar para a etapa de perguntas então já podem ir mandando beleza o Márcio saltam aqui para responder eu vou aproveitar para falar rapidamente para quem está ouvindo seguir a gente no YouTube seguir a gente aqui na Twitch dar o like deixar o comentário mandar umas perguntas entrar no Discord se vocês quiserem clica aí nos botões que devem ter espalhados pelas nossas redes sociais e também obviamente seguir as páginas da Behold e seguir a Hatemaker.br agora do Márcio e todos esses links depois eu vou pedir para o Saulo e para o Márcio vou colocar na descrição do vídeo então fiquem tranquilos que é só colar para baixo que vai estar embaixo beleza mas antes de a gente passar de fato para as perguntas eu quero falar sobre essa questão da aplicação de vagas recentemente eu conversei com Everton Vieira da Easyplay que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul e a gente falou sobre o processo seletivo dele e é isso é outro processo seletivo e não tem problema acho que são processos seletivos diferentes mas ele me abriu os olhos para essa questão de que às vezes você não precisa inventar a roda do que você precisa aprender para ser um desenvolvedor de jogos sabe as próprias vagas os próprios anúncios de vagas eles te dizem o caminho que você precisa trilhar então se o anúncio de vaga está ali dizendo ah queremos alguém que tem experiência com level design não sei o que não sei o que essa linha esse tópico da aplicação de vaga talvez já te diga bastante sobre qual é o vídeo no YouTube que você tem que pesquisar ou qual é a pergunta que você tem que fazer para o seu professor da faculdade e na aplicação da Easyplay ele faz duas perguntas que me chamaram muita atenção que foi quantos projetos você desenvolveu eu acho que essa é uma diferença muito importante do que é jogo do que é projeto então uma game jam na maior parte das vezes você não termina o jogo você não lança ele você não chega a publicar mas você tem um projeto uma experiência que fez sentido valeu muito a pena e às vezes se acrescentou muito como pessoa por mais particularmente eu acho que vocês vão concordar seja muito importante você finalizar um jogo para você entender a experiência de finalizar um jogo de lançar ele não importa como ele esteja só você passar pelo processo de publicar na Google Play ou na Steam você já vai ter um conhecimento muito interessante que eu acho que vale a pena mas e além disso quantos livros de game design no caso era uma roga para game design acho importante falar isso mas quantos livros de game design você leu que também é outra dica do que você pode estar fazendo você pode estar fazendo para estudar sobre essa história que você está lendo o que você está vendo eu queria saber com vocês tanto com o que o Márcio vê nas vagas que ele anuncia nas vagas na Hitmaker inclusive me ajuda já pode começar a chamar de Hitmaker faz essa transição porque é complicado acabou de fazer isso é não é só para dizer é Hitmarker Hitmarker nossa olha só aqui não tem problema não tem problema nenhum mas é foi algo bem recente então ainda falaram sobre sobre o carinho que tinham pelo vagas mas a gente está já fez essa transição agora de Hitmarker Brasil muito obrigado e o Saulo se você acha que também faz sentido porque a Easyplay é uma empresa média forte a gente tem várias empresas grandonas se faz sentido esse caminho se você acha que as vagas elas também te comunicam bastante ou tem coisas que talvez estejam em outros lugares você falou muito sobre a palestra da GDC por exemplo são como você acredita falando sobre de fato estudo como você acredita que uma pessoa pode estudar através das palestras porque eu acho que não é só você ver também como é que você absorve o que está sendo dito ali entendi é bom falando das vagas eu acho que o ideal seria isso que as vagas fossem todas muito bem explicitadas o que se espera de cada pessoa e a gente realmente pode aprender muito com isso eu moro no Canadá faz seis meses que eu me mudei para cá no meio da pandemia mas eu vejo que as vagas aqui são divulgadas de maneira muito elegante muito completa tem tudo informação tem o histórico da empresa motivação as vantagens de trabalhar na empresa os porquê tudo e tem também isso que o Márcio estava falando que eu achei legal também o que a pessoa vai estar fazendo em pouco tempo ou daqui a um tempo tem isso tudo muito bem claro específico então eu acho que é uma ótima ferramenta na verdade para quem está querendo se formar e se tornar preparado para esse mercado eu acho uma excelente oportunidade qual que foi a sua segunda pergunta no final eu esqueci já sobre como absorver o conhecimento de um vídeo do GDC falando de vaga eu percebo que as pessoas estão absorvendo quando elas tem a vida delas todas em volta envolvida com eventos game jams ela fez projetos paralelos ela fez jogos por conta própria ela já fez estágio ou já trabalhou numa empresa você vai percebendo a maturidade da pessoa quando ela está antenada no todo então acho difícil realmente se assistir uma palestra ou assistir um tanto de palestra na GDC e isso te tornar mais apto a fazer alguma coisa acho que isso não acontece palestras no geral tem uma hora de duração e não são cursos são palestras acho que no máximo o que você pode fazer e o que eu valorizo demais elas são chispas elas são pontos de partida para você gerar pensamentos e propor soluções para a sua empresa por exemplo ou para a sua carreira ou para a sua profissão eu mesmo pessoalmente já tirei centenas de ideias em palestras como a GDC voltava para o estúdio a gente mudava o nosso jeito de trabalhar implementava instalava um Discord um Slack da vida mudava o nosso jeito de trabalhar porque eu tinha visto uma palestra mas fazer o curso realmente é outro jeito é uma outra proposta realmente aprender e botar a mão na massa mas eu acho assim quando a gente vai ver um candidato e quando eu vou tentar ver se ele está apto para aquela minha vaga ou não vou pensar qualificar ele uma das primeiras coisas que eu vejo é isso que eu estava falando no começo que eu vou ver a maturidade dele de envolvimento com a indústria como um todo quanto envolvido ele está quantos game james ele já fez quantos jogos ele já fez projetos ou jogos acho isso muito muito legal é um diferencial absurdo para quem está envolvido com o todo da indústria e não só tentando aprender unit tentando aprender unit fica focado naquilo bom sobre as vagas só oi pode falar não pode falar pode ir o que eu ia comentar sobre as vagas é justamente isso acho que dá para você não só algumas empresas mais estruturadas nessa parte de contratação você olhar para essas vagas e é possível sim aprender dependendo de qual se você já tem em mente qual é a área que você quer atuar qual cargo que você gostaria de atuar dentro de uma empresa você consegue sim visualizar principalmente até nas se essas empresas como tenho falado mais estruturadas tem vagas bem definidas para quem está começando para pessoas com experiência intermediária plena e as pessoas senior e você consegue visualizar o que é que você precisa focar em aprender em desenvolver suas habilidades ou então até mesmo em focar nesse mesmo tipo de processo de aprendizado em vagas divulgadas lá fora se essa é a ideia trabalhar aqui dentro mas você pode aprender também para ver o que as empresas estão pedindo para você se desenvolver eu tenho algumas pessoas que comentam sobre isso de que querem trabalhar em tal empresa e já de antes de faculdade ou então durante a faculdade ficarem lendo as descrições para saberem quais requisitos aquelas empresas pedem para de fato direcionar um pouco se ela está na faculdade ou se ela está fazendo cursos direcionar um pouco esse tipo de aprendizado para estarem aptos para quando aparecer a oportunidade para ela quando ela se formar ou quando ela finalizar o curso eu acho que essa frase que você falou é muito boa porque tirando aquelas empresas que literalmente dão um ctrl ctrl v e aumentam os anos de experiência que a pessoa tem que ter na área tem muitas empresas que você pode ver o que você vai ter que aprender no júnior no pleno e no sênior e aí ver essa escadinha e fazer um planejamento a longo prazo do que você quer aprender ao longo da sua carreira então de fato é muito importante chegaram as perguntas eu quero dizer também os dois subscribers que a gente recebeu aqui do Iggy Drown e do Matheus Souza muito obrigado pelos subscribers sempre ajuda a gente a manter aí o DevTalk a primeira pergunta é do Nelson Nelson Alcami Gaspar ele pergunta para estudos brasileiros com vagas descritas em inglês o ideal é enviar currículo e a carta de apresentação em inglês mesmo ou em português por conta da empresa ser brasileira uma dúvida justa eu quando recebo contatos em inglês assim imediatamente eu já respondo em português e continuamos em português é porque nós somos brasileiros a comunicação brasileira acho que é bem legal já tratar tudo em português entretanto quando a pessoa manda mesmo que a vaga e tudo seja em inglês quando a pessoa te manda a carta de recomendação pode ser em português é isso? a priori as minhas vagas todas foram em português então assim a pessoa responde em português está tudo bem mas o que eu ia comentar é que quando a gente contratou uma pessoa de roteiro que precisava ter em inglês aí a gente esperava que o portfólio dela de textos e tal e livros e etc fosse em inglês a gente precisou ler e analisar esse portfólio antes de contratar então sim acaba que é um pouco dos dois se a vaga se a vaga na minha opinião se a vaga está em inglês toda aquela parte lá quando é algo mais estruturado está tudo em inglês naquela empresa mesmo ela sendo brasileira eu acredito que tem que ser em inglês mesmo porque você já está se relacionando você já mostra que você meio que entendeu aquilo aquela mensagem que ela quer passar da comunicação ser em inglês então é mais é aconselhável fazer tudo em inglês também e aí se houver como o Salvo falou na parte dele se houver um contato em português continua-se em português mas se a descrição de emprego da vaga está em inglês você aplica ela em inglês eu estava muito nessa linha também porque assim eu entendo que se a pessoa se a vaga está em inglês quer dizer que a empresa já fala em inglês você não vai ser o primeiro contratado em inglês da empresa que está contratando então eu geralmente eu respondo em inglês e vai tudo em inglês mesmo mas acho que novamente o que o Salvo falou fez todo sentido se fizerem contato em português continua português porque meio que free pass passe livre para você poder continuar falando em português segunda pergunta agora da Twitch é do Alan Pereira Art ele pergunta tenho dado aula recentemente e muitos alunos possuem essa dúvida de comentar na área tento sempre orientar eles sempre orientar eles a participarem de game jams e de eventos da área tanto para aplicar o que aprendeu e melhorar o seu portfólio quanto para fazer networking vocês concordam com isso? acham que possuem uma orientação melhor para estudantes de cursos generalistas de game dev? excelente acho que bom eu gosto de fazer um paralelo da indústria de games com música sabe mesmo que seja hobby ou profissional a gente não precisa esperar fechar um contrato sabe ou trabalhar em alguma empresa para tocar música assim como a gente não precisa esperar ser contratado para fazer games hoje potencialmente se tem um computador e você está assistindo isso aqui no seu computador possivelmente o seu computador tem amplas tem todas as possibilidades de você poder criar jogos então eu acho que isso bom é um ponto chave acho que a gente tem que começar a sempre aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para poder ir desenvolvendo e maturando isso e game jams seria uma das acho que melhores oportunidades para a gente começar a maturecer a ideia de trabalhar em equipe de fazer projetos com um pouquinho mais de consistência e tamanho e construir um portfólio porque eventualmente quando a gente vai participar de uma seleção eu acredito que na nossa indústria de games uma das coisas mais importantes que você vai apresentar é o portfólio querendo ou não eu não sei se o Márcio tem uma visão parecida mas eu dentro da indústria como um dos contratantes estou ali fazendo seleção inclusive acompanhando colegas de outras empresas que estão fazendo seleção eu vejo como é muito muito importante os portfólios que foram criados além do currículo da formação dos eventos que a pessoa participou e etc então para construir um portfólio o melhor lugar a melhor oportunidade realmente são os game jams então acho que a dica dele está excelente e participar dos eventos para fazer networking outra excelente dica acho que a gente amadurece muito quando vai nos eventos sejam eles virtuais ou presenciais amadurece a nossa visão do que está acontecendo na indústria amadurece a nossa visão do que se espera de um profissional e a gente sempre sai mais motivado com a indústria quando a gente se conecta com outros colegas então acho que é fundamental a participação de eventos mas assim se a pessoa realmente quiser objetivamente ser contratada vai em sites e portais como vagas BR como não sei tem vários outros agora tem o do Big Festival Big Empregos vai atrás disso olha as vagas que tem disponível com frequência eu diria cada 15 dias dá uma olhada pelo menos com certeza todo mês dá uma olhada vê quais são as vagas que estão disponíveis e tenta aplicar para as vagas que você se achar qualificada além disso tudo também que o Saulo falou acho que como a gente está aqui agora a gente tem a possibilidade de se conectar com diversas pessoas nas redes sociais que a gente que a gente tem conta que a gente acompanha seja para acompanhar qualquer outro tipo de conteúdo ou seja para acompanhar os conteúdos relacionados com a sua profissão então ao longo desses anos desde 2018 conheci bastante gente que faz parte de comunidades de desenvolvedores faz parte seja desenvolvedores indies seja uma galera eu fiz uma ação com o pessoal da área de música e som para jogos e o que eu vi de pessoas indicando uma a outra para eu também fazer essa ação com ela foi algo muito muito legal porque eu passei a conhecer gente que eu nem imaginava que eu ia conhecer na área sei lá galera se dispondo lá dos Estados Unidos para gravar uma fala para mim um cara lá de Manaus se dispondo para falar sobre o que é que ele faz e como aquilo iria ajudar as pessoas quando as pessoas ouvissem se ela quiser seguir na área de som na área de áudio então acho que a gente tem uma ferramenta muito boa para fazer n coisas e se uma dessas coisas é agregar na sua carreira também isso é uma importância de você utilizar eu passei a conhecer o pessoal aqui do você do DevTalk por conta de um contato que eu fiz com uma outra pessoa que estava em busca de uma vaga então acho que é importante utilizar também essas ferramentas nesse sentido você se conectar com as pessoas conhecer pessoas apreciar o trabalho avaliar o trabalho das pessoas conhecer o trabalho das outras pessoas e também se mostrar porque também é possível fazer dessa forma com certeza inclusive um abraço para o Vini ele fez um talk com a gente aqui também o que faz um tech art se você não sabe o que faz um tech art assista esse episódio do DevTalk vale muito a pena passando para as próximas perguntas também um agradecimento ao Vinícius Flores que também se inscreveu nesse meio tempo então quer dizer que as perguntas estão boas e as respostas também passando agora para uma pergunta mais voltada para você Márcio e aí eu não entendi muito bem mas fica bom se você não entender se você não souber qual site é esse eu tento explicar o Valdeir92 perguntou se você já teve alguma vaga na Hitmaker que poderia ir para a página vagas arrombadas que é um é um site de vagas que só tem vaga ruim pelo que eu entendi só vaga zoada tem alguma coisa que você viu no Hitmaker assim se você não souber não puder falar também tranquilo acho que é uma pergunta curiosa no mínimo uma coisa que não alguma vaga específica eu não 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 tenho lembrar não tenho cabeça agora mas algo que eu priorizei e de fato nem passou pela minha cabeça em fazer esse tipo de coisas dependendo especificamente do tipo de projeto ok mas na área de esportes por ser de uma indústria em desenvolvimento há muitas oportunidades entre aspas da pessoa trabalhar de forma voluntária então eu sempre eu priorizei nunca divulgar esse tipo de vaga a não ser quando se trata de de fato organizações que visam o bem de um grupo e tem pessoas interessadas de fato seja em inserir mulheres dentro do competitivo ou seja inserir pessoas negras dentro do competitivo e tem todo um processo de trabalho para que isso aconteça e muitas vezes esse trabalho não é não visa o lucro e não tem remuneração por parte de ninguém dentro daquela organização e aí tudo bem pelo menos dessa forma eu penso que ainda é possível divulgar mas quando se trata de algo que ok acho que acredito que uma recentemente tinha algo nesse sentido e era da área de esportes era a pessoa ser um dos investidores da empresa isso de fato chegou lá para a gente e eu li como estava em português o pessoal passou para mim o pessoal lá da Inglaterra e aí eu falei é isso isso e eles também tem essa noção desse tipo de coisa e pensam dessa forma e aí já é negada e a pessoa nem questiona nem entra em contato porque de fato sabe que tentou pegar o besta ali para divulgar aquela vaga por exemplo mas nesse tempo todo poucas foram as vezes que eu vi de fato analisando sei lá as vezes tem alguns requisitos que são pedidos e quando você vai ver como a gente não tem acesso ao processo seletivo por exemplo para saber se o salário é devido para aquele tanto de requisito que eles estão pedindo poucas foram as vezes que eu vi assim de fato nesse tempo todo ainda não marcaram vagas arrombadas no vagas BR ou no hitmark ainda bem inclusive eu esqueci de comentar como você falou a última vez mas tem um site muito bom devem ter outros como ele mas é o que eu uso que é o Glassdoor e são ex-funcionários que falam que dão feedback sobre como foi trabalhar nas empresas então dá para pegar muito parâmetro de salário a combinar de como é que é o clima eu recomendo muito vocês também darem uma olhada nele vale a pena tem tempo para pegar a informação agora a pergunta é para o Salvo é do Pedro Savino ele perguntou já se passaram 35 pessoas na Behold e hoje são 14 como foi esse processo de rompimento com as pessoas que não estão mais na empresa caso uma pessoa contatada não se encaixe na equipe e precise desvincular essa pessoa da empresa como lidaria ou lidou com essa questão forte hein é triste é triste é porque já teve pouco de tudo quando a gente fala que teve 35 tem 14 hoje quer dizer então que saíram 21 mas a grande maioria saiu também por outras oportunidades por exemplo já me vem à cabeça que 3 que foram contratadas pela Black River 2 que iam para fora do país 3 mudaram de carreira a mistura de felicidade é triste mas já também teve momentos que a gente teve que tirar alguém porque não era compatível aí tinha N motivos a produtividade da pessoa não era legal não adequada não se esforçava não estava disposta a aprender não estava disposta a ouvir feedback e aí a gente vai acho que são N coisas mais caras não tem pior coisa para você como gerente de equipe é demitir alguém é muito tenso são das coisas que eu fico assim é difícil e assim é muito presente também e acho que é interessante assim se você achar que é muito pesado falar tranquilo mas como é que é de fato sabe porque não é uma pessoa que está saindo por uma oportunidade melhor ou porque está mudando é uma pessoa que você tem que tirar porque ela não está rendendo tanto quanto poderia como é que é esse diálogo o que eu tento o que eu tento dar um aviso prévio minimamente sabe também uma coisa que acho que os meus sócios estimulam muito vamos fazer várias tentativas de dar feedback para aquele funcionário que vai ser demitido para que ele tenha chance e oportunidades de melhorar antes dele ser demitido mas às vezes não dá eu por exemplo demiti uma vez na hora que eu fiquei sabendo de uma pessoa eu não vou nomear claro mas ele não era brasileiro ele trabalhava na nossa empresa e ele era extremamente violento na vida pessoal ele tinha uma vida horrível arrepilante não vou nem falar o que era mas assim a gente na hora teve que cortar quando eu fiquei sabendo fui lá eu tinha vários testemunhas claro isso não foi uma coisa assim era criminoso basicamente e eu simplesmente cortei da equipe na hora mas assim foi difícil também até nesse caso quando você tem tudo para tirar a pessoa imediatamente é muito difícil também é sempre aquela conversa assim difícil mas acho que as mais difíceis vão ser aquelas que você são pessoas queridas são amigos pessoas que se vincularam a você que por muitos anos trabalharam do seu lado mas às vezes não está mais compatível e você tem que seja a Birroja infelizmente já passou por crises financeiras e teve momentos que a gente deu uma queda financeira de demitir uns 5, 6 ao mesmo tempo foi o momento que a gente mais tinha gente na equipe a gente tinha 18 e foi um um cancelamento de contrato de repente de uma publicadora então a gente se viu totalmente com as mãos amarradas e falou assim é isso aí infelizmente vamos ter que reduzir a equipe caminhar com as próprias pernas com o dinheiro que a gente tem na conta hoje e a gente teve que demitir infelizmente acho que nem todo mundo recebeu essa notícia como entendendo a nossa situação ficou puta mesmo ficou chateado com a gente saiu fora inclusive rompeu o contato mas faz parte acho que a gente fez o nosso melhor e a gente claro não demitiu imediatamente a gente deu aviso prévio deu pelo menos 30 dias e pagou tudo que tinha que pagar todos os benefícios etc que a pessoa tem que ter por lei então assim é difícil é difícil mas acho que uma das coisas mais importantes é ter transparência transparência explica porque está demitindo explica o que a pessoa precisa melhorar dar o feedback levar esse aprendizado para as próximas contratações para as próximas oportunidades que ela vai ter na vida e é isso sim não acho foi ótimo a pergunta inclusive tanto ele quanto o Nelson agradeceram esqueci de citar essas duas coisas agora acho que ainda é uma provavelmente mais para você foi do Rodrigo Cotrim ele perguntou para roteiristas e level designer qual seria a melhor forma de mostrar na prática tais conhecimentos para arte 2D que eu faço para arte 2D que faço uso Behance por exemplo como é que foi que a roteirista que você contratou mostrou os roteiros dela foram em jogos já? alguns eram em jogos mas a maioria eram em pequenos textos assim num Google Docs um portfólio um sitezinho às vezes bem simples só um site onde tinha vários links com pequenos textos então tinha gente que escrevia textos curtos mesmo pequenos momentos como se estivesse imaginando um jogo no meio dele sabe assim um vertical que o pessoal chama só uma página uma lauda de o que está acontecendo no jogo em determinado momento mas eu também vi pessoas entregando livros completos pessoas que publicaram tem publicações de livro seja na Amazon ou em outras editoras de livro então teve um pouco de tudo mas eu acho que level design com certeza é mostrar levels eu não tenho dúvida e tanto na parte mais environment mais artística mas também na parte mais de design mesmo de mecânicas e para fazer design de mecânicas não precisa nem ser um jogo completo o level por exemplo o level pode ser só um level jogado ali para você ver que o level funciona tem muito mod você pode pegar jogos prontos pegar um mod criar um mod seu de level design o pessoal faz muito isso para o level design inclusive para mecânicas novas de game design também o pessoal faz mods de jogos já estabelecidos para mostrar mecânicas mas eu acho que minimamente aprender uma engine como Unity como Reel usar assets que estejam na internet ou que a própria pessoa produziu para criar exemplos eu gosto disso de você imaginar um jogo que não vai se tornar um jogo mas aí você imagina sei lá pega um pedaço sei lá fazendo um jogo de cowboy sabe cyberpunk beleza aí você imagina aquele pequeno level e aí você constrói aquilo claro é um esforço é um trabalho você vai passar semanas dias trabalhando naquilo mas é uma maneira de criar o seu portfólio e falar assim ah esse aqui seria um jogo fictício sobre cowboy cyberpunk então eu criei esse level aqui baseado nisso tipo assim eu vi muita gente fazendo isso roteiro é a mesma coisa ela imagina um jogo um universo grande mas cria um pequeno trecho um capítulo do que seria aquela história não é nem um começo nem um fim ela cria o meio acho legal também é um bom exercício perfeito e agora a última pergunta porque já passou mais do tempo do que eu tinha falado para vocês mas é só porque o tempo estava bom o Wigdran 12 eu acho que já ouviu esse nome porque tem o Wigdran que se inscreveu aí mas tá bem o Wigdran 12 fez uma pergunta ele falou que tem uma pergunta um pouco mais específica ele produz pixel art e procura algo relacionado a essa área mas sente-se um pouco dificuldade em encontrar vagas relacionadas a isso o que conta mais no portfólio é algo mais generalista no quesito arte mostrando tudo que ele aprendeu com faculdade ou cursos ou específico nessa área em que busco em questão deu para entender mais ou menos excelente pergunta entendi e acho complexa a resposta porque quando a pessoa ela mostra o aspecto dela generalista supondo que ela é muito boa em pixel art mas ela é ruim nas outras coisas criar um portfólio onde mostra um monte de coisa ruim e algumas coisas boas é ruim porque você está dando a impressão de que tem muita coisa de baixa qualidade que você está produzindo agora se você é muito bom só em uma área e não consegue de jeito nenhum produzir o resto aí eu acredito o foco ser importante claro que vai ser mais difícil ser contratado porque você vai esperar aquela vaga específica daquele jeito a nossa indústria brasileira ainda é uma indústria trancos e barrancos altos e baixos e nem sempre a gente tem essa coisa de estou contratando uma pessoa 2D para pixel art normalmente é contrata-se um artista generalista e a pessoa vai trabalhar em várias áreas isso vai depender da empresa claro você está falando como um todo agora quando eu estou contratando um artista e vejo que a pessoa amplamente tem qualidade por exemplo ela é boa de composição boa de ilustração boa de cenário boa de personagem isso cresce muito os olhos com certeza não tenho dúvida que é muito melhor para mim como diretor de uma empresa contratar um pixel art que seja bom em outras coisas também porque mesmo que eu contrate ele só para o pixel art é possível que eu queira que ele ajude a gente a fazer um trailer ou faça alguma outra coisa ou às vezes até inicie um novo projeto que não vai ser pixel art por isso que eu disse que é complicada essa resposta porque vai depender muito da qualidade e eu vejo sinceramente que é muito importante saber fazer um portfólio e a dica que eu dou básica é tira as coisas que você não se orgulha deixa só as coisas que você se orgulha porque às vezes mesmo quando são poucos trabalhos 3, 4, 5 já é suficiente para eu ver o que a pessoa tem de potencial ao invés de botar 35 sendo que os 4, 5 bons que ela tinha está ali no meio daquela confusão e eu estou tentando encontrar posso fazer uma pergunta? faz sentido para quem está contratando para quem está aplicando adaptar um pouco o portfólio para o tipo de arte o tipo de desenho o tipo de ilustração necessária para aquela aquela empresa aquela vaga você mudar um pouco o seu estilo enfim acho que sim mudar o estilo não sei calma aí vamos com calma a priori eu achei que a sua pergunta era focar o seu portfólio naquela vaga específica que você está aplicando então sim especialmente fora do Brasil isso é muito comum você faz uma cover letter você faz uma carta de apresentação da sua proposta quem você é por que você está se candidatando à vaga e essas cartas são específicas para aquela vaga você fala bem pontualmente aquilo e eu acho que o portfólio que vem em seguida tem que ser também específico para aquela vaga eu contratei agora algumas pessoas para trabalhar num projeto de garotas mágicas Sailor Moon Sakura Card Captions etc e tinha gente que mandou o portfólio total jogo de terror sci-fi não tinha nada a priori a minha reação é não essa pessoa não é adequada à minha vaga então esse é o meu primeiro impulso imagina se eu descubro que a pessoa na verdade é apaixonada por garotas mágicas e na verdade ela tinha a arte de garotas mágicas ela só não tinha colocado no portfólio dela então ela está perdendo uma oportunidade de estar trabalhando já acontece também o contrário quando eu vejo que nossa ela já fazia a arte de garotas mágicas antes de eu anunciar a vaga isso para mim clica assim eu quero contratar essa pessoa porque ela já está vários quilômetros andado na frente nesse caminho e não só ela faz a arte mas ela gosta porque já que ela escolheu ela elegeu aquela arte para poder fazer o portfólio dela então mais um ponto positivo então acho que um pouco de adaptação é importante agora o último detalhe que você falou da sua pergunta foi adaptar o estilo dela aí eu não sei porque eu já vi artistas e artistas eu acho que tem artista que manda bem pelo fato dele ter uma expressão e uma qualidade de artista então ele tem uma identidade dele tem N artistas brasileiros hoje que são fantásticos porque eles têm uma identidade muito forte talvez um estudante de arte de jogos ainda não esteja não esteja chegado lá ter a sua própria identidade reconhecida nacionalmente então essa pessoa talvez tenha que sim se adaptar um pouco mais e às vezes até tentar uns estilos diferentes justamente para tentar se qualificar para uma vaga específica sim valeu perfeito gente muito obrigado desculpa aí ter estendido um pouco mais mas é isso eu agradeço demais vocês terem ficado aí essa hora e meia conversando comigo e com toda essa galera que está acompanhando a gente obrigado também a todo mundo que ouviu a gente espero que vocês tenham curtido espero que vocês gostem não esqueçam de seguir o Saulo e seguir também o Márcio eles dois são fantásticos e eles com certeza vão responder qualquer pergunta que vocês mandarem no privado para eles beleza? muito obrigado Saulo Márcio por favor também se despeçam se quiserem podem dizer quais são as redes vai que tem alguém ouvindo agora e quer seguir tipo rápido e furioso mas muito obrigado e por favor se te passa muito obrigado pelo convite Miguel obrigado acho que o Vini está aí no chat da Twitch obrigado pela indicação para participar aqui do Dev Talk bom meu Twitter é o Colombia Márcio minha ADM lá é aberta sempre para conversar a ADM da Ritmark BR também é aberta sempre as pessoas sempre estão com dúvidas em relação a qualquer coisa da área da área de jogos então pode demorar um pouquinho às vezes porque sou só eu lá fazendo as coisas mas sempre tento dar atenção a todo mundo que entra em contato uma rede que é importante para mim que eu acho que é interessante para se conectar com os profissionais da área é o LinkedIn então meu lá é Márcio Medeiros só procurar também Márcio Medeiros Teixeira em relação ao Ritmark Brasil lá você consegue me encontrar legal bom queria agradecer também o convite foi excelente Miguel obrigado eu não sou nenhum especialista em contratação nem eu nem eu nem trabalho nessa área mas bom agradeço a oportunidade de estar não sei dando as minhas opiniões conversando e estou bem presente nas redes sociais o meu a minha handle é arroba saulo camarote camarote é dois t's e i e eu estou também e isso é Instagram Facebook Facebook quase nem uso mas Instagram e Twitter principalmente arroba saulo camarote e eu achei ótima ideia do Márcio de falar do LinkedIn também estou lá no LinkedIn como Saulo Camarote então me procurem me adicionem eu sou um livro aberto para tudo que todo mundo soubesse disso perguntem qualquer coisa que vocês queiram saber estou lá disponível tanto no Twitter Instagram e também no no LinkedIn é isso obrigado pela oportunidade muito obrigado gente valeu tchau